Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui o indicador PSR, um indicador muito importante aí, relação entre o preço da ação e a receita líquida da empresa, muito importante, um indicador fundamentalista para avaliarmos aí como é que está a situação da empresa em relação à receita, em relação às vendas aí, né? Muito importante. A fórmula aqui é a seguinte, preço da ação dividido pela receita líquida por ação. Eu vou utilizar aqui cinco empresas do mesmo setor aí de petróleo, óleo, gás, um dos meus setores favoritos. Estou utilizando a Petrobras, 3R Petroleum, estou utilizando a Recôncavo, a Prio e a Enalta, ok? Vamos ver aí por ordem de PSR, todas elas. Então, considerando aqui, preço da ação, Petra 4 aqui, R$ 42,69 e uma receita líquida por ação de R$ 41,11, o PSR está em 1,04, um PSR muito bom. Calculando aqui a receita líquida por ação, quantidade de ações, receita líquida últimos 12 meses e aqui a receita líquida por ação. Então, pegando aqui o valor da ação e a receita líquida por ação, temos o PSR. Vamos supor aqui que a ação da Petrobras esteja aí valendo, de repente, R$ 100. Vamos ver aqui para ver como é que isso vai impactar o PSR, ó. Passou para R$ 2,43, a ação muito mais cara e um PSR aí ficou bem mais elevado. Então, aqui também, considerando, vamos dizer que a receita líquida aqui caiu para R$ 250 bi. Então, PSR vai para R$ 2,23 aí, considerando a receita aí basicamente na metade. Então, essa é a correlação aí, né? A gente vê o PSR aí mudando de acordo com a receita últimos 12 meses e diariamente aí de acordo com o valor da ação, ok? Então, neste cenário aqui, a Petrobras das empresas no setor aqui, ela possui o melhor PSR. Sempre importante observar as empresas aí de setores iguais, setores semelhantes, os pares. Porém, também podemos avaliar aí setores diferentes, né? Porque é um conjunto de indicadores que nós utilizamos para saber quais ações estão aí subvalorizadas e quais estão muito valorizadas, né? Então, é importante observar estes indicadores, não somente aí os resultados da empresa, a receita, o lucro, não somente o número solto ali, né? Bom, então aqui a Petrobras está com um PSR muito bom, 1,04. Vamos ver aqui a 3R. Ela possui um PSR de 1,6. Muito bom aí também. Bem, depois da Petrobras, ela possui aqui o melhor PSR das empresas observadas. Isso ajuda a explicar um pouco por que tem tanta volatilidade aí na 3R, né? Porque é uma empresa que vem crescendo aí com receita, tem muito potencial aí de lucro. Porém, a frustração é que o lucro não está chegando ainda, né? O mercado está esperando os lucros. Porém, com o PSR aqui em 1,6, ela tem um grande potencial de entregar excelentes resultados. Então, aqui na terceira posição, temos a Petro Recôncavo, PSR 2,37. Aqui, prestação 23,41. Receita líquida por ação 9,89. Receita líquida últimos 12 meses aqui, 2,901 mil. Então, ela está aqui mais moderada, né? Por quê? A Petro Recôncavo entrega bons resultados aí, lucro líquido. E tem uma receita muito boa também. Então, acaba sendo aí a mais conservadora aqui no meio, né? A Petrobras, excelente, sem comentários aí. Porém, tem a questão do risco Brasil também. E por ser uma empresa aí muito bem sólida, muito bem consolidada, né? Acaba tendo aí múltiplos realmente menores aqui. E a Recôncavo aqui, então, em 2,37. A Prio já está aqui, também em quarto lugar, com 4,03 de PSR. Um PSR já bem mais elevado, observando aqui, ó. Recôncavo 2,37. A Prio 4,03. Saindo aqui da 3R de 1,60 para 4,03. E da Petrobras de 1,04 para 4,03. Então, está bem mais elevado aqui na Prio. Valor da ação utilizada aqui, R$45,86. Receita líquida, últimos 12 meses, R$10,145,000. Observando aqui a 3R, receita de R$4,215,000. Então, a gente vê aí muito espaço, né? Com o PSR de 1,6 e um PSR aqui de 4,03. E intermediário aqui, 2,37 da Recôncavo. Então, a gente vê aí que o PSR da Prio pode estar realmente um pouco elevado. E um PSR mais elevado acaba aí também limitando o crescimento do valor das ações. Novamente, sempre importante observar também com outros indicadores, como o PL também, né? E aqui, na última posição, estamos com a Enalta. Um PSR de 4,06 aqui. O mais elevado de todos. Receita líquida, últimos 12 meses, 1,618,000. E a receita líquida por ação, R$6,09, né? E a Enalta subiu muito aí o valor das ações da Enalta, né? Digamos que ela estivesse aí nos R$15,00 agora. O PSR estaria em 2,46, né? Bem mais próximo aqui também do PSR da Recôncavo, 2,37. Porém, atualmente aí, com o valor das ações em R$24,70, PSR bem elevado. Digamos que a receita aqui pule para 3 bi. Vamos observar aqui. O PSR estaria em 2,19. O PSR aí bem mais saudável, né? Então, é importante aí observar o PSR também e acompanhar a receita, não somente o lucro. Indicadores são muito importantes. Vemos aí muitas vezes bons resultados, empresa crescendo. Porém, temos sempre que saber estimar o valor da ação, né? Valuation. Bom, é isso que tem prazer em relação ao indicador PSR. Desejo muita boa sorte para você, sucesso, prosperidade e até a próxima. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde.